Bem-vindo, só mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar do chá da casca de abacaxi, os seus benefícios e como preparar. A princípio você vai cortar aí já uma quantidade mais ou menos assim igual essa, quatro fatias aí da casca do abacaxi e vai deixar ferver com aproximadamente aí 200 ml de água, 200 a 250. Então, enquanto tá fervendo lá, eu vou pegar o suco de quatro limões e já vou espremer aqui porque nós vamos precisar de tudo isso aqui pra poder liquidificar já com chazinho, tá bom? Eu vou falar um pouquinho pra vocês agora dos benefícios. Em vez de descartar a casca de abacaxi após o consumo da fruta, que tal guardá-la para fazer um chá? Sim, e aí aproveitar os seus benefícios nutricionais. O chá da casca de abacaxi, ele tem ação digestiva, por ter um alto teor de fibras e agente antioxidante. O chá de casca de abacaxi auxilia no funcionamento do aparelho gastrointestinal. Por isso, inclusive, uma boa dica é consumir a bebida após o almoço ou o jantar. Além de acelerar o processo digestivo, esse chá ajuda a prevenir problemas de constipação. Esse chá também é um diurético natural. Assim como as outras frutas cítricas, o abacaxi tem um alto teor antioxidante. Detox e diurético. Ou seja, ajuda a eliminar as toxinas do fígado, evita o acúmulo de líquido e, consequentemente, também contribui para o bom funcionamento do metabolismo. Sendo indicado para quem precisa também perder peso. O chá da casca de abacaxi, em modo especial, tem uma grande concentração de uma substância medicinal que ajuda a fazer essa limpeza no organismo. Depois, você vai pegar todo esse chá que você acabou de fazer, levar ao liquidificador e acrescentar o suco de limão. E, se quiser, pode acrescentar também um raminho de hortelã. O seu chá já está pronto. O que você vai fazer? Agora, você vai coar essa delícia. Essa delícia é ótima para se consumir fria ou gelada. Ele também ajuda a melhorar a saúde da visão, dos cabelos e da pele. Se você quer ter aquela visão perfeita, enxergar mesmo de longe e à noite, esse chá é um grande aliado para a saúde da visão. Ele contém aí, combate a ação dos radicais livres e, consequentemente, também é bom para o envelhecimento precoce. A bebida ainda traz grandes benefícios para a córnea e também a área macular. Ajuda também a turbinar o sistema imunológico para manter a imunidade sempre em dias. É bom combater os sintomas de gripes e resfriados utilizando esse chazinho. Agora, já falei para vocês, já mostrei para vocês como que prepara esse chazinho. Agora, eu espero que vocês deixem um joinha, que vocês se inscrevam no canal e que vocês compartilhem. Vídeos assim aqui a gente tem todos os dias. Consuma quente ou gelado, como preferir. Gelado é uma delícia. Até o próximo vídeo.